Câmara em Ação Essa estrada R10 aqui, ela tem muita movimentação. Aqui é a cabeceira do Betos. Como a querência hoje, a maioria do pessoal não sabe, o Betos hoje tem três cabeceiras. E essa estrada aqui, ela liga várias fazendas, como o Darcito Zato, o Signorini e outros, muitas fazendas pra cá. E também logo próximo aqui, logo vai ser feito o anel viário e também vai chegar até nele. Então, e a movimentação aqui é muito grande, de caminhões, de carne. Então, isso aqui necessita ser feito, não só um reparo, como fazer novo. Que nem foi feito lá no Código da Ponte, fazer com suas cabeceiras boas. Aqui, por exemplo, foi feito aquela vez, só que com grande chuva, com muita água. A água cavocou por baixo das manilhas. Isso ali, acho que é hora de fazer de novo. Vai ter que querer fazer, fazer uma cabeceira boa, fazer muito bem feito, pra poder, não precisar mais fazer. Porque aqui foi feito anos atrás, então também não tinha a infraestrutura que tem hoje. Foi feito mais assim, mais pra quebrar um gaio. Só que hoje, com o movimento que tem, com o desenvolvimento do nosso município, com várias fazendas na região aqui, que passa aqui, vários caminhões, que passam pra puxar produto e insumos agrícolas também. Eu sei que a prefeitura agora está bastante atarefada nos trabalhos dela, o pessoal da prefeitura, o secretário de obras. Mas sim, eu acredito que a hora de fazer aqui, nem que demore um pouquinho mais, e fazer novo já o bueiro com suas galerias. Câmara em Ação 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 Câmara em Ação